hoje iremos aprender a contar de 1 até 10 em japonês essa contagem é utilizada nas aulas de karatê então vamos começar 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 então esse é o nosso canal esmoço do que significa sistema moderno unificado de formas e combates muito obrigado pela atenção e não se esqueça de se inscrever nosso canal